Vou nem jogar Sai Aí ó, ô pinguim Não joga não É lá, é lá, é lá, é lá, é lá É lá a primeira, vai Virou cidade Bora, bora Ajeita aí Ajeita aí Ajeita aí Sai, sai outro, tô apitando, sai Vai Fernandinho Vai, vai Gabriel Vai, já está entrando Ajeita aí Ajeita aí Ajeita aí Ajeita aí Obrigado.